Fala pessoal, como vocês podem ver o tamanho do vídeo está diferente do normal, porque eu errei, eu gravei um dia a mais, ou um dia a menos, dependendo do seu ponto de vista, então esse episódio vai ter 3 dias, eu vou ver se o próximo episódio eu faço com 3 dias também, e depois eu volto a fazer 2 dias por vez, tá, era só isso, obrigado, amo vocês, fiquem com o vídeo. Gente, eu vou gravar 2 dias em seguida, 2 vídeos em seguida, então eu não sei exatamente quanto tempo, vai demorar cada vídeo, não é me parte, criatura, você nem come isso, putz, saiu o jogo em parte assim, tô lascado, ué, nunca vi esse negócio tamanho pequeno, eu não quero brigar com você, se eu brigar com você, com seus amigos, seus amigos, seus amigos, irmãos, seus parentes vão me bater, aproveitando, o que acontece se eu quebrar isso aqui, vamos lá, é, uma, como essa aqui era pequena, veio só uma, uma silk, né, uma teia, nossa, aqui teve uma chacina pelo jeito, né, olha tanto de coisa, vou ficar de olho aqui, ver o que vai sobrar pra mim, E aí, cabora, eles ganharam a luta, caraca, esses tirassados tão revoltados com a vida, vou comer isso aqui, vou levar isso aqui pra casa, porque é muito bom, não, toda vez que esses bichos comem, eles evoluem, Saco, mas tudo bem, isso aqui não vou levar mais nada, vou embora mesmo, e eu não tenho um martelo, deixa eu ser um martelo tão bom, não ser tão útil, tão prático, mas beleza, depois eu volto aqui, Ah, isso aqui, pega essa cabeça de porco, ah, isso aqui é maravilhoso, pegar uma massa de recursos, pegar uma palha, estou precisando de palha de graveto, Bom, eu gravei os dias 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8, aí 9 e 10, Eu vi tudo perdido com os dias, então, eu vou pegar, acho que eu vou deixar a sequência de lado, assim, vou gravar, na hora de edição eu corto e fica, eu faço uma introduçãozinha qualquer, só pra ficar certinho, Ah, na outra vez, no outro vídeo que eu fiz, eu ainda não sabia como curar a veneno, sem a poção que você compra na loja, eu descobri, você pode comer isso daqui, a Venom Glant, E ela, e você fica com a cura do veneno, eu não sei se você, eu não reparei quando eu fiz isso, fiz só uma vez, não reparei se você perde alguma coisa com isso, eu acho que você vai perder vida pra caramba, provavelmente, Porque Don'tSype, né, a gente não joga Don'tSype pra jogar um jogo fácil, né, Don'tSype gosta de complicar a vida da gente, Deixa eu ver, para complicar a vida da gente, vamos descobrir agora o que acontece, vamos lá, Cadê aquela glândula de coisa, deixa eu ver, cadê, tava por aqui, né, é bom que o jogo já me dá uma boa oportunidade pra testar as coisas, Cadê, tava por aqui? Não, já mudei muito pra cá, tá, ó, Ai, caramba, cadê, 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 Bom, eu passei por isso, Passei por isso, tá aqui também, É, passei pra cá, passei por esses dois pedaços do robôzão, Que eu não vou acordar, porque, aqui, achei, Vamos ver, eu sou com 81 de vida, Se eu comer isso aqui, Eita, bom, curou, mas olha a vida que eu perdi, É quase morte fazer isso, Então, eu acho que não vale nem um pouco a pena, Vale a mais a pena você ir lá na loja e comprar o, 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 o antídoto, Bom, eu preciso de um, de um ferrinho aqui, Bom, eu vou minerar aqui mesmo, Assim, tem chance de você acordar o bicho com uma, com uma, é, minerando um ferro, Então, às vezes tem chance de você ir acordar ele minerando dois ferros, E, às vezes, eu já consegui pegar três ferros dele sem acordar, Então, é um pouco aleatório, mas, Eu acho que até três, dá pra você pegar tranquilamente, Agora, dá pra matar esse bicho, ó, Mas, como eu falei, não vale a pena, Porque, a chance de dropar, não é muito boa, não, Não compensa tanto, Essa Walking Cane aqui, genérica, Eu acho que ela foi nerfada, Porque eu joguei já, com ela, E, parece que ela tava, mas, indo embora mais rápido dessa vez, A tesoura, ela sempre foi assim, tipo, Por enquanto, ela, funciona sempre assim, né, Ela, vai até duas, duas não, vai, vai cinco de durabilidade, E, por cada corte, Eu acho bastante ok, assim, porque, Você pode ver que, com, Dá pra fazer bastante coisa, Você pega bastante recurso, Com pena cinco, né, Tô ouvindo, tem um cocôzinho aqui, Ah, deixa aí, vai isso, Bocaria por aí, Mas, muito bem, É, eu não, Nossa, minha máquina de áudio científica, Tá lá, na casa do caralho, né, Vamos ver, Precisa ir lá, e fazer logo, Essa, Essa máquina de alquimia, Aproveitar, ou gastar esse resto de tesoura, Cortar os clipings, Que serão, Úteis mais tarde, Fazer as compras, Vamos lá, Madeira, Mais pedra, Mais pedra, Mais pedra, Preciso de mais duas pedras, E o ouro, deixei em casa, Maravilha, São, Decisões, 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 Deixa eu correr lá pra minha casinha, O ouro tá aqui, Beleza, Espero que isso aqui, De alguma coisa, Não sei, Vamos testar uma receita diferente, Uma curiosidade é, Ah, Tá de amor cheia, Então, Uma curiosidade, Ah tá, Tá tudo certo, Nossa, Que susto, Acho que tinha feito besteira agora, Uma curiosidade, Aqueles insetos, Que ficam te rodeando, Eles são atraídos à tarde, à noite, por qualquer fonte de luz que não seja fogo, inclusive essas lâmpadas. O engraçado é que essas lâmpadas têm fogo. Mesmo assim, eles são atraídos. Caraca, como isso... Cara, eu coloquei feijão, saltitante e 10 ovos e 3 almôndegas. Muito bom, não esperava por isso. Deixa eu ver... Bom... Eu vou colocar a máquina de alquimia aqui em cima Porque essa lâmpada, eu deixo ela no meio E ela costuma ficar na frente de qualquer coisa que está aqui. Então fica meio chato de se usar as coisas. Mas como ela funciona com uma aura, eu não preciso interagir com ela, então está de boa. Deixa eu ver... Então eu vou fazer... Não vou fazer isso aqui agora não, basic farming. O que eu quero fazer agora é... Eu quero testar uma teoria. Eu quero testar essa teoria, eu quero testar esse razor no ouriço, ver se dá alguma coisa. É simplesmente especulação minha, tá galera? Vou guardar aqui essa... Guardar, né? Entre aspas. Deixar essa teia aqui. Eu vou... Eu preciso de mais pedras. Eu preciso de mais pedras porque eu quero deixar uma fogueira dentro de casa. Vamos lá então. Opa! Palha. Sempre bom, sempre útil. Bom, e tem mais uma coisa que eu quero fazer também. Eu preciso vir aqui. Não lembro qual que é a loja que fica. Ah, achei. Essa porca loura, que a gente já sabe que ela é a porca mais rica de todo o DLC. Pode dar muita... Ela dá muita grana. E se você não encontrar ela na rua, você tem uma de na loja dela que ela compra do mesmo jeito. Então se você não lembra... Se eu não consigo achar ela por aí, ou se já está de tarde ou de noite... De noite não. Mas se já está de tarde, você pode ir na loja dela que ela vai estar lá esperando. Nossa, estou ouvindo o barulho aqui de cocô, de mosca. Eu vou comprar aqui um item de cura porque foi preocupante. Esse aqui também, só por garantia. Já estava a dia básica, não sei. Agora só tem item de cura na fase. Se tiver outro problema, estou lascado. Vamos lá. Eu vou agora pegar o barquinho. Tentar achar o oriço e ver se a minha teoria está certa. Porque uma coisa que me incomoda, sempre me incomodou no Don't Starve, é que o Razer, o barbeador, não é um item muito útil, vou falar a verdade. Tirando o Wilson e os Bífalos, não tem muita função no jogo. Então no Shipwrecked, por exemplo, você não tem nada que você possa fazer se você não está jogando com o Wilson. Você não tem atividade nenhuma esse item. Eu espero que aqui no Hamlet tenha uma utilidade. Vamos ver. Para de pular o Popota do Inferno. Acertou, vim ver. É... Tá complicada a situação aqui. Eu não quero ficar molhado tão bem. Não quero perder o barco. E aí? Dá para fazer nada? Dá para fazer nada, pelo jeito. Ah, droga, eu usei em mim mesmo. Ok, é isso aí. Eu usei em mim mesmo sem querer. Mas aparentemente não dá para usar do Popota do Spink também não, então... Então, a teoria foi por água abaixo. Eu tomei uma olhada para garantir que foi por água abaixo também. Ok, vamos ver então. Para que lado eu vou? Já que eu já estou na água, eu vou explorar mais da... Ah, uma boa ideia. Eu vou pegar aquelas peles... aquelas cabeças de porco, né? Onde ficaram? Ficaram para cá. Ficaram para... É na parede do mapa. Oh, sacanagem. Bom, eu vou correr para cá. Eu acho que fica naquela parte de cima. Eu sei que é perto da borda do... O cenário. Como é que estou aqui com o meu walking cane? Nossa, eu vou ficar molhado. Eu vou perder a sanidade. Tão desgraçada. Ah, é a mesma. Aqui eu já entrei, né? É, aqui é aquela cavera bugada que não aparece. As estalactites. Estalagmites. Pilares. Mas o que eu queria mostrar aqui lá, dos pilares, é que se você bate neles, começa a ter um terremoto. É interessante. Até tem chance de dropar bastante coisa nesses terremotos. Olha só que da hora. Você pode passar pelo meio de todo mundo e não deixa certo. Tá, errei. Acerta sim. Ah, vamos esquecer essa informação errada. Estou fazendo várias merdas nesse vídeo de hoje, né? Agora o que eu faço aqui? Eu quero isso. Eu quero isso. Também. Esse aqui também é bom. Eu queria muito pegar esse deck da dela, mas... É, deixa pra lá. Vamos pra cá. Vai ter alguma coisa? Vai ter que ser só o sapo irado, né? Eu tenho madeira, estou de boa, estou contra isso. Aquela palinha generosa. Opa, espera, pare, por favor. Aquela palinha suave. Hum, eu tenho que me parar pra próxima estação. Eu posso ter problema se eu não me preparo pra próxima estação. Então, deixa eu ver que eu preciso pra próxima estação. Então, seria muito bom se eu achasse aquela casa de... Aquela coisa de porco, né? Apenas que eu não vou achar, infelizmente. Olha só. Caramba, quanta lesma. Essas pedrinhas também tem um drop bem aleatório, viu? Você pode achar um pouco de tudo ali. Olha o Batman aqui. Se você bater nesse morcego, ele vai ficar revoltado. Mas também, que não ficaria, né? Você está lá, tirando um cochilo. Tem um idiota qualquer, a gente bate. Vamos lá. Eu quero que isso secava, né? Seque. Seque-me. Pedra. Ouro. Muito bom. Se eu tivesse mais um pedrinha, ia ser tão legal. Eu vou ver se eu pego mais uma pedra no caminho. Já faço a fogueira pra deixar lá na minha casa. Ótimo, estou seco. E deixa eu ver, o que eu vou precisar? Aqui tem uma pedra que eu posso tirar. Posso tirar azul, vou tirar uma pedrinha. Bom, vou eliminar essa pedra aqui mesmo. Ótimo. Agora eu posso ter aquela fogueirinha. Aquela Faripit. Nós estamos, nós desamamos. E aquela fogueira. Opa. É verdade, agora preciso de mais pedra, que é pra... Fazer um martelo. Martelo também será útil. Caramba, quanta lesma. Meu Deus. Eu preciso de mais uma pedra, só mais uma e estarei satisfeito por enquanto. Caraca, quanta lesma, esses viagens de jogo. Por que eu preciso de mais pedra? Eu preciso de... Fazer uma marreta. Que eu não vou fazer agora, porque... Eu não tenho espaço pra ela. Eu preciso também fazer... Um... Para-raio. Porque na próxima estação... Vai ser a estação que começa a ter raios. E os raios dessa DLC são muito chatos. Caraca, olha a reunião. A quantidade de... 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 Por que eu não sei ainda se tem alguma forma de você atrair o gorila, então prefiro não arriscar. Já apanhei pra caramba aqui. Já tomei um coro de várias coisas. Então melhor não arriscar. Corre, 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 corre. Ninguém me viu, ninguém me viu, ninguém me viu. Não, beleza. Dá pra usar isso aqui aqui? Não, 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 não. Não, pera... O... O parmeador é inútil dessa DLC também. Vamos lá, que eu tô... O tipo de vida também. Ah... É, tá só... Eu... Não, tô bem. Estava indo pro lado um pouquinho errado, mas... Tá perto. Bom, eu não vou precisar disso por enquanto. Isso aqui eu não vou precisar nunca, aparentemente. Eu quero pegar isso aqui. Eu vou martelar isso. Beleza. É isso que eu quero por enquanto. Isso aqui eu vou levar também, né? Vai pra ele. Vai que precisa. Para a cidade... Eu vejo muito... Eu sei que eu vejo muito mapa. Talvez... Talvez... Irrite um pouco quem tá assistindo, mas eu tenho esse... Eu... 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 Eu me perco bastante no... Não sabe? Se eu não ficar usando o mapa o tempo todo. Eu uso o mapa rápido, né? Também. Eu fico... Uns dois cliqueszinhos. Talvez não incomode tanto. Bom, pelo menos... A mim não incomodaria tanto, né? Eu espero que vocês que estão assistindo também não se incomodem tanto com o meu hábito. Que é a travadinha básica. Ah, já tá pronto. Já tem outro walk-in que ainda nem esperando. Da hora. Deixa eu ver. Bom, primeira coisa, chegar em casa, preparar um rango. Não sei qual é essa daqui, né? Vamos descobrir em breve. Essa é o lixo. Da hora. Oh, que legal. Tá chegando os morcegos. Começa de dia. Alguém vai comer se eu deixar isso aqui no chão? O engraçado é que os morcegos estão ligados ao seu personagem. Olha só comendo que eles se... Que eles se movimentam. Ah, sacanagem. Ele vai comer. Ah, tá ligado ao seu personagem. Olha o Wilson. Vamos lá. Agora deixa os... Vamos lá. Vem, guarda. Vai, guarda. Bate aí, guarda. Boa. Boa. A minha dica aqui nesse caso é ficar perto dos guardas. Porque... É isso que eu queria. Ah, meu Deus. Tudo que eu queria. Tudo que eu queria. Porque os morcegos têm chance de dropar tanto carne quanto pele de porco. Só que... Tanto carne quanto pele de porco pode ser comida pelos... Pelos moradores aqui da minha feira. Então, fica perto pra você evitar que eles percam. Que eles comam. Esse aqui é do Quero. É... A personalidade tá boa por enquanto. Vou fazer isso aqui. Fazer aqui. Não, peraí. Para aproximar a estação, eu preciso do Pit Hatch. Pit Hatch eu tenho que fazer com... Vim eu tenho. Mas eu não tenho outro item que tá aqui. Peraí, aqui embaixo. Ah, sim. O Cork. Bom, tudo bem. Não preciso me preocupar com isso. Porque o Cork é fácil achar. Já vou pegar o Cork já. Já vou me garantir essa parte. Então, já vou aqui pegar esse Cork. Para garantir minha sobrevivência. Porque... A próxima estação é muito chata. Se você não tiver esse Pit Hatch. O Cork tá pra cá. Tá um pouco longe, mas tudo bem. Eu devia ter guardado... Deixado em casa esses itens, né? Bom, vamos fazer aqui. Já que eu tô levando. Já que eu tô levando. Bom, aproveitar e passar aqui. Ver o que tem pra comprar. Coco. Bom, vou comprar um Coco. O Coco é bom. E uma carninha também. Porque eu vou colocar pra secar depois. Essas duas aqui. Eu não sei por... Acho que a... Apodreceu ali em cima. Tá com barulho de mosquito, né? Vamos lá. Correndo, correndo, correndo. Hum... Vai cá. E eu já quero deixar garantido esse chapéu. Porque ele é muito importante. Na brafinização. Com o Pit Hatch, você consegue usar uma mochila ou uma armadura. Sem ele, você fica andando devagar. Beleza. Esse cor que parece... É tipo... Cera, né? Já começou um raio. Putz, a vida. Começaram os trovões aqui. As trovoadas. Ah, que da hora. Acordou um pedaço... É, peraí. Quem acordou você? Você acordou depois de tanta pancada. Não, não tá com o... Não, você tá com o... Tesouro, ó. Não, eu vou prever que eu tava gostando de vocês. Uma forma de você lidar com esse inimigo. Ele é bem tranquilo, ó. Eu tirei aqui o... O casadinho. Como ele é imortal, não vale a pena ele ficar batendo nele. Mas você pode ficar farmando ferro nele. Aí começou a pular. Você pula, vai pra direita. Tá, vou lá pra direita. É pra ele onde ele tá. Bem tranquilo. Eventualmente ele vai se cansar e voltar a dormir. Tá, mas essa é a forma que eu lidi com ele. Acho que isso é o mais fácil pra você farmar o item. Esse é a cabeça do gigante lá. Que é a... A boca... Grandona. Esse agora eu tô com... Um chapéuzinho. Qual o nome desse negócio? Futebol... Eu tô com armadurinha, né? Que é o chapéu de futebol americano. Estou indo pro lugar certo? Estou indo pro lugar certo. Estou indo pra casa. Deixar isso aqui. Esse eu vou guardar. Deixar aqui separado. Deixar aqui. Deixa eu botar as coisas pra cozinhar. Tá, testes, testes, testes. Vamos ver o que acontece, né? Espero que não dê nada desgraçado. Fazer o pit hatch. Chapéu bonito. Olha que da hora. Chapéu de cara que fica explorando selva. Deixa aqui. Olha, beat pause também. Que bom. Beat pause é um ótimo item. Enche bastante da fome. É fácil de fazer. E se você não tiver jogando com o... 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 O cozinheiro. Você pode fazer várias vezes. Tá de boa. Vou aproveitar aqui. Também plantar... A... O meu coqueiro. Pra plantar o coqueiro. Você tem que tirar... O... O chão aqui, né? Que eu... Não dá pra você plantar aqui. Tá vendo? Tem que plantar aqui. Na parte que você tirou o chão. E é dessa forma que eu vou me despedir de vocês. A parte de plantar uma árvore. Fazer um chapéu. Só pode escrever um livro. E ter um filho. Aí eu posso fazer tudo que você tem que fazer na vida, né? Ah não. Vou só plantar... Colocar aqui a fogueirinha. Tem que limpar o caminho. Enquanto eu tô aqui limpando o caminho. Já vai se inscrever no meu canal. Se você gostou desse vídeo, clica no gostei. Eu adoro esse jogo. Então vou trazer mais vezes. Mais vídeos deles. É... Espero em breve trazer dicas. Eu espero que minhas dicas ajudem... A todos, né? Porque... Todos sabem os jogos que eu mais me divirto jogando. Um jogo difícil pra caramba. Eu passo muita raiva jogando ele. Mas é muito legal. Um abraço. Um abraço. E... Até a próxima, pessoal.